Ontem a gente fez um jogo festivo, um jogo com uma parte da imprensa, para mostrar o grande empreendimento que é a da Laval Esporte. O empreendimento do Sullivan da Laval, um preparador físico, um dos top do Brasil, que saiu daqui de Beltrão, ganhou seu dinheiro e está investindo em Francisco Beltrão. Uma estrutura que eu acho que no Paraná é difícil de se encontrar, quanto mais na nossa região. Então, até agora, na quinta-feira, sexta-feira e hoje, vocês da imprensa que estiveram aqui, todos que estiveram aqui elogiaram muito, acharam a estrutura fantástica. E nós esperamos que o pessoal venha conhecer, venha usufruir desse espaço, um espaço que ainda tem alguns horários para serem vendidos, junto com esse espaço do futebol, que são duas quadras de grama sintética, teremos um espaço de eventos e mais um espaço de saúde que comportará uma academia e mais alguns profissionais na área de saúde trabalhando. Então, a gente convida a população, convida a comunidade, principalmente os desportistas de Francisco Beltrão, aquele que não tem na sua empresa um campo, uma associação, que venha usufruir desse espaço. Temos ainda alguns horários disponíveis para que o pessoal possa alocar e conhecer esse grande espaço e esse grande empreendimento. Aplausos